Bom, tema polêmico, a gente tá vindo aí de uma toada de vídeos sobre relacionamentos abusivos Vocês vejam aqui, tem vídeos da Maiara e da Major Denise falando lindamente sobre isso A gente ouviu muitos relatos de mulheres que tiveram relacionamentos abusivos, viu muitos vídeos sobre isso E a gente foi conversar com uma amiga um desses dias contando uma história de um relacionamento abusivo E ela falou, ué, mas isso não é um relacionamento abusivo, todos os relacionamentos são assim Isso bate um pouco na gente, né, porque assim, se a gente parar pra pensar nos nossos próprios Ou nos relacionamentos que a gente tem no espelho, muitos deles são abusivos E é muito difícil a gente perceber os abusos que são mais sutis É, então a gente queria conversar hoje sobre os abusos psicológicos e os abusos emocionais Porque acho que a gente não para pra pensar que a gente pode estar numa relação abusiva Ou pode ser abusador também, sem perceber Porque parece, não, se eu tiver uma relação abusiva a pessoa é um super crápula e eu sou uma coitada E a verdade é que tem muito, muitas sutilezas Tem muita área cinzenta, né O abusador, na verdade, ele não precisa exatamente verbalizar Ele não precisa agredir fisicamente, não precisa ter um jeito violento O abusador pode abusar através do coitadismo, de se vitimizando Eu tive um namorado que eu fiquei quatro anos com ele E agora olhando a relação, ela foi abusiva desde o começo Então, por exemplo, um dia eu tava saindo do trabalho E eu tinha sido promovida, a gente ia jantar pra comemorar Uma menina tava do meu lado e ela tropeçou E eu tava falando com ele no telefone e eu ri porque ela tropeçou E tudo bem, né gente? É, mas eu até comentei com ele, eu falei A Bruna tropeçou E ele fez um escândalo porque eu tava prestando mais atenção nas pessoas do trabalho do que nele E que eu não dava atenção pra relação Que a relação não era prioridade E daí a gente foi fazer um jantar com a minha família Que ia ser uma coisa pra eu comemorar um momento importante meu Ele ficou o jantar inteiro com a cara emburrada E eu fiquei me sentindo mal Porque realmente eu passo muitas horas no trabalho Ela é abusiva quando ela começa a fazer você desconfiar da sua própria autoestima E você achar que você tá sempre errado É muito sutil o jeito que isso é feito, né? Porque às vezes a pessoa faz isso sem falar nada Só fica emburrado Não te dá tanto afeto Não te dá sexo Não te dá carinho Não é legal com você E você se sente punido por ter feito algo errado E você começa a entrar na lógica da pessoa Porque você não quer ser punido Você não quer ficar sem o afeto da pessoa Quando eu me formei no Célia Helena Então era a minha peça de formatura Super batalhada, super feliz Ele reclamou porque o meu figurino Ele achou que tava um pouco transparente Então tava todo mundo comemorando a peça E ele de cara amarrada É assim, precisava usar essa roupa assim O que é perverso é que, por exemplo, ele fazia isso Mas ele levava flores enormes Um bilhete lindo E daí ele falava Você estragou o meu momento de afeto Eu tava aqui pra te prestigiar Mas como você não se comportou bem Você estragou todo esse amor que eu ia te dar Porque acho que isso que é perverso Nas relações abusivas É que a pessoa não é um crápula o tempo inteiro Não, inclusive ela é a pessoa que você Dá muita relevância pra opinião dela Sobre as coisas Porque você ama essa pessoa Então quanto mais amor você tem por essa pessoa Maior a probabilidade de você considerar as coisas que ela fala Total E se ela começa a te falar que você está errada Porque você fez tal coisa E isso não é legal para a pessoa que você ama Você começa Aquilo bate, né? Faz você questionar o jeito que você leva a vida E ele falava, por exemplo Se eu tinha uma reunião de trabalho Era Você não privilegia A relação Você não está tão entregue quanto eu estou Você não está me colocando em primeiro lugar É Então assim O seu amor não é igual ao meu E daí você começa a ficar desesperada Porque você fala Não, eu amo também No fundo É uma É um cutucar A autoestima da pessoa Colocar ela pra baixo É Sempre tem essa coisa da culpa Que a pessoa se tica E você acha que você está inadequado, né? De os lugares que você vai estar errado O jeito que você fala está errado Você fala muito alto Muito baixo O jeito que você se veste E daí você começa a querer se moldar Pra agradar a pessoa Pra evitar os climões Porque o que eu pensava era isso Quando era bom Era muito bom Porque acho que Como a Mayara falou As relações abusivas não são sempre abusivas Não Não é o tempo todo abusivo Era incrível E daí você começa a falar assim Em nome desses momentos tão bons Eu vou deixar de fazer algumas coisas Pra não ter os climões E daí quando você vê Você já está se tolindo Nenhum relacionamento é 100% ruim Ele pode ser 10% ruim 5% ruim Mas a gente tem que entender a qualidade desse ruim, né? Porque se esses 10% são ruins São momentos de abuso Cara, é muito duro Porque isso vai afetar os outros 90% Na sua autoestima No jeito que você se vê Na sua saúde mental No jeito que você se relaciona com as pessoas, né? A gente vê que em muitas relações abusivas As pessoas se afastam do grupo de amigos Se afastam da família Ele falava mal dos meus amigos Tem uma coisa Ninguém é obrigado a gostar De amigo, de ninguém Mas é o tempo inteiro Um lugar de uma sensação de inadequação Porque daí o que começou a acontecer? Eu ia pras coisas dos meus amigos Ele não falava com ninguém Eu ficava tentando conciliar Eu comecei a não ir Daí você prefere ir abrindo mãos Você fala, ah não, isso é relação São concessões Mas não são Uma vez a gente tava numa cozinha Da casa do primo dele Só tava nós dois na cozinha E daí eu abaixei pra pegar um banquinho E eu tava com uma calça E apareceu minha calcinha Que era uma calcinha de vó Mas poderia ser uma calcinha fio dental Não importa Tavam só vocês dois Só nós dois E daí ele olhou e falou Precisa ficar calcinha amostra Que coisa ridícula E daí ele passou O almoço inteiro do primo De cara fechada Comigo Aonde isso é perverso? Bate num lugar assim A minha avó fala assim Ah, poderia usar essa roupa? Então em algum lugar Você começa a achar que É, você tá errado A construção da figura da mulher Historicamente Tá sempre associada à culpa Então é Eva que mordeu a porra da maçã Existe toda uma culpabilização Que é o tempo todo Desde criança, né? De tentar deixar a mulher Sempre achando que ela tá errada Tá fora do padrão Então essa coisa da beleza Do cabelo De estar gorda Então a mulher Quanto mais fora do padrão ela tá E quanto mais fora do padrão de comportamento E do padrão de beleza ela está Mais fácil ela se sentir culpada Porque a sociedade já faz ela se sentir culpada O tempo todo E acho que tem uma outra coisa Até que a Mayara falou pra gente Que é Tem esse peso da solteirice Pra mulher Em algum lugar a gente cresceu Aprendendo que isso É um pé que cabe no sapatinho do príncipe Então se você tá com uma pessoa Que você ama Que você em algum lugar Achou que essa relação ia ser incrível Você não quer abrir mão dela E muita gente fica em relações Pra não ficar sozinho E às vezes é até no começo Por exemplo Uma vez eu saí com um cara Primeira vez E a gente já tava se falando Um tempão por aplicativo Então tinha uma expectativa E ele começou a falar Vocês estão bebendo muito Vocês seus amigos Tipo querendo te controlar E eu naquela hora Eu já devia ter ido embora E falado Querido Eu bebo quanto eu quiser O copo é meu O corpo é meu As férias são minhas Beijo e tchau Mas eu tava tão dentro da projeção Que eu deixei isso passar E ele falou isso Mais um almoço Mais outro jantar No fundo você vai relevando Do tipo Não Acho que eu tô exagerando Acho que não é pra tanto Outro dia Sei lá Eu tive uma briga com o Diogo De um ponto que eu achava Que eu tava correto E aí ele ficou emburrado Eu entendi a birra dele Porque eu fui grosso E aí eu pedi desculpas Pela grosseria Mas eu não abri mão Do meu ponto Ele ficou com birra Dois dias E eu falei Foda-se Eu sei que eu tô certo Eu não vou pensar Achar que eu tô errado No que eu fiz Porque ele está Fazendo uma birra comigo Que é isso De não abrir mão Das coisas que você tem certeza Eu acho que assim Sempre que a gente sacar Que a pessoa tá fazendo A gente duvidar Da gente mesmo Ou a gente se sentir mal Com quem a gente é É hora de ir embora E mulher faz isso Com homem também Eu tenho um amigo Que viveu uma relação abusiva Com uma menina Gay faz isso com homem Homem faz isso com homem Todo mundo É possível De ser um abusador E é muito difícil A gente ser consciente disso Porque a maior parte Das relações Que a maior parte Das pessoas viveu Tinha algum grau De abuso Então nem sempre A gente percebe Que a gente tá Virando abusador E nem sempre A gente percebe Que a gente tá Virando abusado E muitas vezes A relação Ela fica abusiva Entre as duas partes Que eu já vivi isso Era muito ciumento Meu namorado Era muito ciumento E aí virava Uma lógica de dominação De você tem que fazer isso Para provar Eu chegava em casa Tinha que fazer um FaceTime E ele também E aí se ele não fizesse Eu ficava puto com ele Ele ficava puto comigo E vira uma lógica Pra se controlar De abuso Entre as duas partes As duas partes São vítimas As duas partes São abusadoras E a gente acha Que o ciúmes É um sinal de afeto De que poxa Essas pessoas Se importam comigo Mas o quanto O quanto que o ciúmes Também é usado Para fazer você Se sentir errado Totalmente Para você se sentir mal Inadequado E o difícil Assim Essa foi Tipo sei lá Foi o meu primeiro Namoro sério Assim Foi o cara Que eu perdi a virgindade Se você não prestar atenção Se você não prestar atenção Você cai em outras relações Assim E graças a Deus Eu tive a sorte De aprender E de encontrar Outros caras legais No meu caminho Meus outros namorados Não foram assim Mas essa amiga Que a gente falou Quando ela faz Esse comentário Do tipo Todas as relações São assim Quanto a gente Está deixando abusos Passarem no nosso Dia a dia Se vocês Se sentem tocados Com esse assunto Querem continuar Conversando com a gente Sobre isso Assina o canal Ativa as notificações Para o Youtube Mandar esse vídeo Para mais gente Quanto mais like Mais gente Vai estar falando disso Pensando sobre isso Enfim Vai ser melhor Para o mundo E para a gente Vamos tomar cuidado Se a gente Está abrindo mão De coisas Da gente E vamos tentar Ajudar amigos A perceberem Se eles estão Em relações assim Mesmo que seja Falando com jeitinho Se a pessoa Está te diminuindo Isso não é legal E se isso é feito Com frequência Isso é sinal De uma relação abusiva E a pessoa Não necessariamente É um crápula Mas a gente Não merece Passar por esse tipo De relação E acho que Quanto mais a gente Conversar sobre isso Mais fácil Vai ficar a gente Prestar atenção Se essas coisas Estão acontecendo Com a gente ou não Então manda esse vídeo Para os amiguinhos Manda o vídeo Da Mayara E da Major Denise Também que são importantes E escreve aqui Para a gente Se você já passou Por esse tipo De relações Que fichas Que caíram Porque para mim Só caiu a ficha De que eu estava Numa relação abusiva Muitos anos depois Não achem que é normal Estar numa relação Se sentindo errado Gente Amor não tem que doer Tchau 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 Tchau